Que louco, gente. One minute. E aí, Richard, seu babaca de merda, babaca de bosta. Falar meme, strome, lixo, alzido, vencido. Fofinha. Repita agora, em alto e bom som, o que você acabou de me dizer no WhatsApp. Para os bananinhas ouvir. Eu decidi gravar um vídeo aqui agora. Fala o que você pode falar pra mim. Parece que eu vou falar uma vez só, tá? O Leandro está indo para Toledo, Paraná. Ô, gente. Ô, gente, vocês ouviram bem? Cara, senhor, gente, vocês ouviram o cinema surdo, né? Ih, tem um detalhe. Conta um detalhe pra eles, Richard. Ele está indo a pé. Esse cara é muito louco, gente. Vai, Richard, sem enrolações. Conte os detalhes. Bom, então, eu sou um cara, assim, que você pode confiar muito, tá ligado? Mas eu tive que contar, mano, ele está indo fazer uma surpresa pra você, Zika. Tá bom, Richard, só isso mesmo. Só essa informação. Ele já foi mais prestável do que você foi na sua vida inteira. Ah, eu digo mesmo, seu bosta. Não, mas firmeza, então. Deixa eu tirar para os bananinhas aqui. Então bota o baca de bota, baca de merda. Primeiro bota, lixo, estrobo de acento, vencido, cara. Desliguei na cara. Desliguei na cara. Do nada, o Leandro vai vir pra cá fazer uma surpresa. Mas, na verdade, quem vai fazer a surpresa pra ele vai ser eu. Porque ele nem imagina que eu sei. Então, vou fazer o quê? Na hora que o Richard me contou, já vem na cabeça. Pra vir pra cá, tem que vir de ônibus, né? Como é muito longe, é só um horário. E o Richard já me falou que ele pegou o busão. Vai pegar o busão? Pera aí. Às 7h30. Isso é ao contrário. Bom, agora é às 7h06. Ele vai pegar o busão às 7h30, lá em Ribeirão Preto. E vai chegar aqui amanhã por volta de umas 11 horas da manhã, meio-dia, uma hora da tarde. Por essa hora aí, ele deve chegar aqui em casa. Ele foi muito espertinho. Ele pegou já os dados, tudo com o Richard. Então, ele só vai chegar aqui em casa, bater palma e falar, a intenção dele era o quê? Eu chegar, abrir a porta. Meu amigão! Isso daqui é câmera lenta, com uma musiquinha no fundo. Só que aí, imagina a reação dele se ele bater palma e esperar. Então, fica até no final pra ver a reação dele. Se inscreva também no canal. Não perca mais nenhum vídeo, que nós estamos postando vários vídeos, várias paródias. Também tá vindo várias novidades pra vocês aí, com um outro canal, talvez. Eu falei rapidinho aqui, mas ninguém ouviu. E também, me siga nas redes sociais, arroba pão com banana. Sigo Lê também, que ele merece, mano, que ele vai entrar em desespero. Mas eu achei muito da hora. Ele fez a mesma coisa que eu fiz quando eu fui pra Sertãozinho, lá, sem avisar ninguém. Ele quis fazer comigo também. Mas, desculpa, Lê, você tem uns amigos muito sacanas. Uns amigos muito fé na bunda. Nem sei o que isso significa, mas finge que é uma coisa ruim. E é isso, gente. Até amanhã, então. Bom dia, gente. Bom dia pra nós, né? Pra você, não sei se é bom dia, não sei se agora você tá vendo esse vídeo. Mas, enfim. Vocês não sabem, não fazem ideia de quem está vindo pra cá. Falou que era surpresa, mas... O Richard. Não. Ele foi o cara que desvendou a surpresa e fez a surpresa não ser mais surpresa. Cuidado fofoqueiro. Você que é amigo do Richard. Não seja amigo do Richard. E ele ontem me contou, falou assim, que o Lê tava vindo pra cá, sem falar, avisar ninguém, sem saber de nada. Então, algo de errado não está certo, Vantê. Por quê? Porque a gente já sabia. Pai, você também sabia? Eu e a Lorena já. O Lê contou pra nós. E você não falou nada? E você foi trollado, então. É. E o outro, ele ficou mó assim, que ele vai vir aqui matura, do nada, sair da casa dele lá, do conforto, com as comidinhas que a dona Virginia faz pra vir pra cá e experimentar a comida que a Céia faz. Tá mutirando? Vê, Vantê, você não engorda de ruim, porque minha comida é muito boa. Ele vai sair da... é como que é? Onde fica a múmia? Catatumbas. Que múmia que ele vai sair? Porque a múmia é velha. Mas o que é catatumba? Catatumba é onde a múmia dorme. É tumba só. Por isso que você cata no final. Catatumba é quem pega as tumbas. Cata na frente, eu falei. Falei no final. Catatumbo. Ô, Logo, mas eu sabia, então. Mas o Le falou pra gente fazer surpresa pra você. Ah, mas não adiantou nada, porque eu descobri. Não adianta vocês tentarem esconder alguma coisa dos reis da trollagem. Eu descobri sim. Por terceiros, mas foi eu que descobri. Você descobriu por causa do irmão fofoqueiro que você tem. Não, mas tá ligado, cachorro. Mas pra você ser o dono mesmo da trollagem, tem que fazer a dancinha. É o Le que vai ter que fazer a dancinha pra ele chegar. Mas essa dancinha é outra dancinha. É uma dancinha que você só tem que dançar quando você vai preparar a trollagem. Ah, é? É um stream link. Melhor ainda que vocês já sabem. Vocês vão me ajudar na trollagem, porque era pra ele fazer a surpresa pra mim, mas agora eu vou virar o jogo e eu vou fazer a surpresa pra ele. Na hora que ele chegar aqui, eu quero que você, que todo mundo aqui de casa fique em silêncio. A gente vai fechar a porta, fechar a janela, fechar tudo, pra ele achar que não tem ninguém aqui em casa. Como vocês sabem, vai ajudar até mais ainda. Ele vai falar assim, eu já tô aqui no portão, abre, pode abrir. E aí vai caber vocês e falar assim, mano, Wiley, é hoje que você vem? Wiley, nós estamos em casa. Oh, meu Deus, como somos distraídas. Ah, acabamos deixando do passar batido. Estamos bem longe daí de casa. Imagina se você viajar mil quilômetros pra visitar seu amigo e aí ele não tá em casa. Deixa de ser amigo. Já foi um que é fofoqueiro, outro que é trollador. Você tem que rever suas amizades, hein, Leandro? Vai ficar bem mais fácil do que eu tava imaginando, parça, como a minha mãe sabera. Porque aí ela vai saber a hora certinha que ele vai tá aqui em casa. E aí vai ser quando a gente vai agir. Gente, gente, correguei, correguei, correguei. Que eu já fechei tudo, tá lá fora. Ele chegou, ele chegou. Zou, 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 zou. Zou, 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 zou. Calma, vamos deixar, vamos deixar, tocar, vamos deixar fazer tudo. Gente, ficou assim, ele é isso, achando que ele foi embora. Foi embora pra onde? Pra voltar pro Sertãozinho? Como que ele vai fazer? Ele ficou quieto. É, bicho, acho que morreu então, foi atropelado. Um minutinho aqui, pra dentro. Cadê ele? Ele tá no portão, caramba. E agora? Olha, gente, o que eu faço? Agora eu vou lá e tcharam. Deixa eu passar mais um tempo, tipo, uns três dias. Ele vai dormir, vai mexer. Vamos deixar passar uns minutinhos aqui, gente. Quando eu ver aqui, ele tá aguentando mais, é. Quando eu ver que ele começou a ir embora, eu vou e grito ele mais. A gente ficou com dó. Como ele tá já, ó? Esse aí tá sentado lá, tá sentado no... Mano, então tá pensando, minha vida é uma merda. Por que Deus colocaste essas pessoas na minha vida? Por que? O que eu fiz de mal? Ele tá de costas. Vamos tentar sair devagarinho e assustar ele e fazer uma surpresa pra ele. Agora é hora. Fala o tchera. Cadê, cadê, cadê? Tá sentado. Vamos abrir a porta devagarzinho e ver se ele não olhar. Se ele olhar... A gente grita. A gente grita, é assim, não, né? Vai até o portão sem gritar. Tá bom. Seu Zé Bunda! Já começa cheirando aqui meu dedo. Vai, cheira meu dedo! Eu não sei por que eu ainda sou seu amigo. Ô, Zika, tá preocupado, Zika? A gente já te deixou preocupado? Porque você que é o Zé Bunda... Que ódio, Zika! Meu Deus! Essa família é a família do complô, Leandro. Porque o... Complô o quê? O Richard contou tudo que você vinha. Desculpa, é... Esse Paul Richard também aí, mas seus amiguinhos são muito sacanas. Mano, eu não acredito. Eu não acredito. Richard, eu já queria deixar um recado aqui, ó. Quando eu voltar... Isso, se eu voltar... Porque traição igual essa eu nunca passei. Ô, mas pera aí também, né? Segura aqui, segura aqui. É! É! Não vem não, não vem não. Tá bom, já ficou demais já em casa. Estamos perdoados! Já ficou demais, já. Tá bom, já ficou demais. Tá bom. Tá bom. Mas aí, seja bem-vindo. Sinta-se em casa, mas lembre-se que não está nela. Tá bom, gente. Posso já tirar a câmera. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos com o Matuza. Matuza é o apelido que a gente deu pra ele. Porque ele é muito velho. É, ele é o mais velho do nosso rolê. Eu tô realmente com vontade de ir embora. Deixem nos comentários aí mais tipos de vídeos que eu posso trazer com o Matuza. E vocês mandam, a gente obedece. A gente é o cachorrinho de vocês. Coleirinha aqui, então... Sem ser trollagem, fazer a gente ficar esperando um hora e meia lá fora. É, tá bom. Sem ser trollagem. O que que eu fui falando? E vocês querem uma dica? Toma, banana, porque é só barro. Deixa eu demorar mais pra morrer. Ah, não sei. E realmente, deixa ele esperando ali três dias. E quando for fazer a surpresa, fala surpresa. Aí tá só o escrito dele assim. Só uma caveirinha assim, mortinha. Mas vai dentro. Opa, quanto custou? E chão, cabaninha! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.